Ovo E canta assim Era uma vez um ovo deitado numa cama de palha quentinha Era uma vez um ovo deitado numa cama de palha quentinha De repente, crack, crack, se quebrou e lá de dentro saiu Piu, piu Um bichinho amarelinho que comeu, comeu, cresceu, cresceu até se transformar Nessa coisa bonitinha, delicada e afinadinha que é, é, é Uma galinha Yeah, yeah, co-co-co Yeah, yeah, oh A minha vida começou dentro de um ovo Por isso eu canto assim O ovo veio antes de mim Ah é? Ah é? Ah é? Mas quem botou esse ovo que veio antes de você, hein? Uma galinha, uma galinha Quem sabe me responde, quem não sabe adivinha Quem nasceu primeiro ou voou a galinha Quem acha que foi a galinha Levanta a mão e canta assim Era uma vez uma galinha bonitinha, educada e afinada Que se abaixou e fez uma forcinha E pôs um ovo e delicadamente Sentou em cima Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Até que um dia Crac, crac, ele quebrou Daí pra frente a história continua Daquele jeito que você contou Uou, uou Galinha que nasce do ovo Que nasce da galinha Que nasce do ovo da galinha Galinha que nasce do ovo Que nasce da galinha Que nasce do ovo da galinha Oh, dúvida cruel Quem pôs o primeiro ovo Ninguém sabe Ninguém viu Então vamos tomar banho de rio Yeah, yeah! Mas quem é que nasceu primeiro, hein?